A Luta Acabou A luta acabou. Nós perdemos. Fique escondido. O segredo para caçar um Jedi é paciência. Os Jedi não conseguem ser diferentes. A compaixão deles deixa um rastro. O código Jedi é como uma poceira. Ele não consegue evitar. Onde ele está? A Luta Acabou 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri